Aprenda a escolher o calçado certo para cada ocasião Rapidinha do MHM Você não sabe escolher o calçado certo para cada ocasião? Ou não sabe como combinar o acessório com a peça de roupa? Vou te dar algumas dicas básicas O sapato social, ele é indicado para ocasiões mais formais Ele é feito de couro e recomendado para usar em ocasiões que pedem traje black tie, esporte fino e esporte chic Existem 3 principais tipos de sapatos sociais O Oxford é o modelo mais coringa e mais atemporal Ele tem um formato arredondado, usa cadarço e tem uma costura no peito do pé O Derby já é um formato mais moderno, com a ponta quadrada e ele não tem a costura no peito do pé O Monk é o sapato que não tem cadarço e tem apenas uma tira de couro presa por uma fivela Não tão formal quanto o sapato, nem informal quanto o tênis O sapatênis está no meio do caminho, oferecendo conforto, mais cor e leveza para os seus pés Você pode usar o sapatênis para sair à noite, para usar durante o dia a dia, no trabalho E até uma ocasião romântica Você pode usar, tanto com uma bermuda, quanto uma calça jeans Na parte de cima, uma camiseta ou camisa polo Uma dica, o sapatênis não serve com roupa social Também tenha muito cuidado na hora de escolher o modelo Muitas informações, acessórios e cores podem deixar seu sapato muito espalhafatoso Com a mesma informalidade do sapatênis, o Monkassinho do Oxide transmitem muito mais elegância Eles são indicados para os dias quentes Esses calçados vão bem com bermuda de aflataria e shorts que vão acima do joelho Outra tendência legal de você usar é com a calça com a barra dobrada As botas são uma das maiores tendências que cresceu no armário masculino Elas são acessórios versáteis e combinam com a maioria das roupas que você tem em casa Você pode usar ela com todos os tipos de calça jeans Desde as mais largas até as mais fit Para acompanhar, uma camisa xadrez é sempre bem-vinda O tênis casual são calçados de lona ou couro com sol de borracha Eles são produções mais modernas e despojadas que o sapatênis Você pode usar em qualquer situação do dia Happy hour, balada, trabalho e até um jantar romântico O tênis casual combina com bermudas e calças, camisas, polos e camisetas Diz pra mim, qual é o seu calçado favorito? Qual que você usa mais? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal